Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e saindo bastante, nem tanto, da linha de conforto eu vou falar sobre uma dica a respeito do Microsoft PowerPoint. Quem já assina esse canal, normalmente eu deveria esperar uma dica de Excel, mas eu vou sair um pouco da linha por alguns motivos. Acredito que cabe todo tipo de dica relacionada à informática e Office. E segundo, agradeçam a minha esposa, quem gostar dessa dica, é claro que é a maior incentivadora para descobrir novos recursos do PowerPoint ou pelo menos descobrir como é que funciona alguma coisa que você precise fazer no PowerPoint. E nesse vídeo, exclusivamente, eu vou mostrar para vocês como é que se define e até como se faz um plano de fundo básico no PowerPoint. Antes de começar, deixa eu explicar para vocês o que é um plano de fundo para o PowerPoint. Veteranos do PowerPoint, me perdoem, não é a minha ferramenta, a ferramenta que eu domino mais, mas eu tento fazer o meu melhor, tem funcionado até agora. Vamos lá, eu estou aqui no PowerPoint 2016, mas a dica que eu vou passar para vocês funciona muito bem em várias versões do PowerPoint. Testei até na 2010, funcionou muito bem. Muito bem, vou abrir um slide em branco. Como vocês podem ver, o padrão é você ter um slide sem plano de fundo nenhum, sem um estilo. E você pode adicionar, acrescentar, ou mesmo customizar os estilos de plano de fundo, que seria a imagem que aparece e atrasa o seu conteúdo, aqui eu digito alguma coisa, esta é minha, por exemplo, ops, minha apresentação, e o seu plano de fundo é o que aparece lá atrás. Então, se eu vier aqui na aba de design, eu já tenho algumas coisas que o PowerPoint já me entrega prontas. Por exemplo, você pode ir trocando aqui, que são as que o PowerPoint já traz junto com ele, você não precisa instalar nada, basta que você crie um novo slide e você tenha essa customização. Muito bem, como é que eu faço para aplicar um plano de fundo? Basta que eu selecione ele aqui, e automaticamente para todos os novos slides ele estará aplicado. Ok, mas eu não quero nenhum desses modelos que o PowerPoint me entrega, eu quero criar alguma coisa nova minha, eu achei uma imagem na internet, e eu quero adicionar a minha imagem como plano de fundo aqui na minha apresentação. A forma de você fazer isso, pessoal, são algumas aqui. Na mesma aba de design, eu tenho aqui uma ferramenta chamada formatar plano de fundo, uma opção, na verdade. Eu vou ativar essa opção, caso você esteja em uma versão do PowerPoint mais antiga, isso aqui deve abrir uma nova janela, mas aqui no 2016 ele já está abrindo como uma janela lateral. O que eu vou fazer então? Vamos supor que eu já tenho a minha imagem na internet, já encontrei, eu quero colocar ela como um plano de fundo, eu vou selecionar dentre as opções que estão aqui, esta que se chama preenchimento com imagem ou textura. Ele já vai trazer automaticamente uma das texturas que ele também tem como padrão, mas o que eu quero é a minha imagem, então eu vou aqui clicar em inserir fotografia de arquivo, ele vai abrir para mim as opções, eu vou buscar a minha imagem onde eu sei que ela está, e é essa daqui. pode ser um JPEG, pode ser qualquer imagem válida de internet, PNG, BMP, tanto faz. Selecionei, cliquei em inserir e pronto, eu tenho o plano de fundo com a minha apresentação, com a imagem que eu busquei ou que eu produzi, tanto faz. Cada novo slide que você inserir, se não vier com o plano de fundo que você acabou de definir, basta que você venha no slide que tem o plano de fundo, e você vai fazer o seguinte, naquela mesma tela que já estava aberta para você personalizar, você vai clicar em aplicar na opção aplicar em tudo. Deixa eu ver o que acontece, está lá o nosso segundo slide, também com o nosso plano de fundo aplicado. Muito bem, isso funciona lindamente, e vou passar aqui para vocês uma segunda opção de como você fazer isso. Se isso satisfez você, você vai lá, pegou a sua imagem na internet, era o que você queria, colocou no plano de fundo do seu PowerPoint, pessoal, pode parar o vídeo, dá um joinha, é claro. E aqui eu vou mostrar, a partir de agora, um truque que eu gosto muito, do PowerPoint, que você consegue usar o próprio PowerPoint para você criar o seu novo plano de fundo. Vou fazer isso do zero para vocês. Primeiro eu vou limpar. Pronto, não tenho mais plano de fundo algum. E vamos supor que eu encontrei algumas imagens na internet, e essas imagens, elas são exatamente o que eu quero para construir o meu plano de fundo. O que eu faço a partir de agora? Bom, como muitos, eu tenho um pequeno banco de dados de imagens aqui no meu computador, que eu faço uso para os materiais que eu preciso produzir. Eu vou abrir uma pasta que tem esses planos de fundo, esses não planos de fundo, mas essas imagens, e eu vou adicionar duas aqui no meu slide, simplesmente arrastando. Você poderia também usar a opção no menu inserir nova imagem. Eu estou bastante acostumado com esse arrastar e soltar, ele funciona muito bem para mim. E eu vou adicionar aqui duas imagens que eu gosto muito, que tem bastante significância, e dão um... uma enfeitada bacana nas minhas apresentações. Eu vou fazer o seguinte. Vou fechar isso daqui. Eu vou reduzir isso daqui para ficar desse lado. E eu vou pegar essa imagem e vou reduzir para ficar desse lado aqui. Não é nada primoroso, mas é só para dar para vocês uma ideia do que é possível fazer. Vamos supor que essas duas imagens, eu quero que elas estejam em todos os meus slides. A primeira opção, que é a que eu não recomendo muito que vocês façam, é você selecionar ambas as imagens e ir colando em todos os slides. O problema é que funciona, mas elas sempre estarão lá atrapalhando você toda vez que você precisar mexer em alguma caixa de texto ou em algum outro objeto que você tenha dentro dos seus slides do PowerPoint. Eu vou então aqui analisar uma opção muito bacana que o PowerPoint te oferece. Eu vou excluir esse slide para facilitar o trabalho. Eu vou excluir tudo que tem nesse slide, tudo menos as imagens, porque eu quero ela. Eu posso, poderia inclusive, acrescentar alguma cor, mas não vou fazer isso, mas você pode. Ou colocar alguma outra coisa, mas eu quero que essas imagens sirvam de plano de fundo. Eu vou então selecionar esse slide aqui, eu vou no menu arquivo, eu vou na opção exportar do PowerPoint. Talvez o caminho na sua versão seja diferente, mas não é muito difícil de achar. Eu vou selecionar a opção alterar tipo de arquivo e no tipo de arquivo que me for apresentado, eu vou selecionar o formato PNG. O formato JPEG também funciona, mas o PNG é mais rico, por isso que eu vou selecioná-lo. Eu vou clicar em salvar como, vou selecionar aqui uma pasta qualquer do meu computador e vou chamar de plano de fundo. E vou clicar em salvar. Ele vai perguntar se eu quero salvar só esse slide ou todos os slides, caso eu tivesse mais de um, mas como eu só tenho um que eu quero fazer ser meu plano de fundo, eu vou clicar em apenas este. Muito bem, o que vai acontecer agora? Se eu for até o caminho, deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui, eu tenho, em que eu salvei esse arquivo, eu tenho, claro, vários arquivos e eu tenho lá o meu arquivo chamado plano de fundo. Se eu abrir esse arquivo, pessoal, olha aqui do lado, ele já está aparecendo para mim, ele é exatamente a imagem. Vou até mudar a visualização aqui, vou colocar Extra Large Icons e vocês vão ver que a minha imagem plano de fundo, onde você está, é exatamente a imagem que eu salvei, o meu slide, com os dois ícones que eu havia adicionado. O que eu vou fazer então? Fazer o uso daquele mesmo recurso que eu fiz para criar o meu plano de fundo. Só que, é claro, eu vou excluir essas duas imagens daqui, elas já estão no meu plano de fundo. Eu vou novamente em Design, formatar plano de fundo, que já está aberto. Eu vou selecionar preenchimento com imagem, vou inserir aquele arquivo, ele está no meu on-drive, documentos, plano de fundo, eu vou inserir, e está lá, o meu plano de fundo que eu acabei de criar. notem, não tem figura aqui, ele está no plano de fundo. Toda vez que eu inserir um novo slide, basta você aplicar aquela dica, no slide que tem o plano de fundo que eu quero, clicar em aplicar em tudo, e está lá. Ele vai aparecer em todos os slides, e você vai poder começar a clicar aqui, clicar, editar, inserir, qualquer outra coisa, que o seu plano de fundo já está setado, todo o material, tudo o que estiver dentro dele, não vai afetar a sua apresentação, já faz parte dela. Pessoal, resumidamente é isso. É a primeira dica de PowerPoint, eu espero poder colaborar mais com vocês, eu espero expandir um pouco mais o tipo de tutorial que eu vou aplicar aqui, e aguardem mais tutoriais, não só de Excel, mas também de PowerPoint, Word, tudo que vier a aparecer, que eu acredito aqui, vai ser bacana compartilhar, eu vou colocar aqui no canal de vídeos. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.